Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, de toda a tua família. Graças a Deus. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para restauração familiar. A primeira, em São Paulo, acontece às sete da manhã. Depois, em todos os templos, às nove, quinze e dezenove e trinta. Amanhã, eu vou estar na Celso Garcia, sete, sete, sete no Braz, às dezenove e trinta, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Sexta-feira é feriado, dia das crianças, e às quatorze horas, nós vamos dar início a um culto voltado para as crianças e depois um trabalho todo especial preparado para elas. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui em 1º a reis 17, no 13. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Graças a Deus. Como as pessoas que absorvem o Espírito da fé e dão passos de fé são abençoadas. Se você ler toda essa história, você vai ver que essa mulher aqui, quando o Elias chegou até ela, ela estava pegando gravetos, catando gravetos, para fazer um bolinho, de acordo com ela, que o que ela tinha, um pouquinho de farinha com um pouquinho de azeite, só dava para fazer um bolinho, que ela ia comer mais o filho e depois ia esperar a morte. Ela falou, vamos comer e vamos morrer. Porque não tem mais o que fazer. A seca era imensa, a miséria tinha tomado conta e não tinha mais o que, o que fazer. Era só o que ela tinha. Ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que ela ia fazer um bolinho e ia esperar a morte. Ela falou, nós vamos comer e vamos morrer. E o homem de Deus falou para ela assim, não tenha medo, vá lá e faça primeiro para mim e depois você faça para você e para o seu filho. E a palavra do Senhor para você é a farinha da panela, não vai acabar e nem o azeite da botija. E essa mulher, ela era de Sidon. E ela mesma disse, eu juro pelo teu Deus. O Deus dela não era o Senhor. Ela tinha outro Deus. E olha a situação que ela estava vivendo. Mas você vê que quando uma pessoa ouve a palavra do Senhor e decide crer no Senhor e dá passos de fé em cima, dentro daquela palavra que ela recebeu, não tem erro. Ela é abençoada mesmo. E aquela mulher tendo tudo para até escurraçar o homem de Deus lá e dizer, ô marmanjo, eu tenho filho aqui, você quer o pouquinho que eu tenho, você quer que eu faça primeiro para você? Coisas que as pessoas fazem quando elas estão já na dificuldade, muitas ao invés de crerem na palavra do Senhor, criticam, questionam, atacam, não aceitam, acham que não é daquele jeito, ah, não é bem assim. E aí não são abençoadas mesmo. Mas essa mulher, ela absorveu, ela creu na palavra. Sabe quando a pessoa se abre para a palavra de Deus, para a fé e crer? Porque, preste atenção, ela mesma já tinha dito, eu vou fazer e vou esperar a morte. Eu vou fazer e vou esperar a morte. Mas tem gente que ele já não tem nada. Ele não tem mais nada, mas ele ainda fica agarrado, segurando aquilo que já não significa nada, não vai ajudar em nada, não vai mudar a vida dele em nada. Aquele pouquinho de azeite com aquele pouquinho de farinha, como ela mesmo disse, ela ia fazer aquele restinho e ia morrer. Ia morrer. Mas tem gente que eu só tenho esse pouquinho aqui, mas eu vou segurar isso aqui. Mas aquilo já não serve para mais nada. Eu penso que isso significa muita coisa. É a pessoa que ainda está agarrada, está agarrada a uma fé que não muda a vida dele em nada, está agarrada a uma visão que não muda a vida dele em nada. Já viu que não adiantou, não frutificou, não levou a lugar nenhum, a pessoa ainda está segurando aquilo. Há um tipo de aliança a coisas que não estão ajudando em nada, a pessoa ainda está agarrada daquilo. Ela está. Mas não foi o caso dessa mulher. Essa mulher, quando o homem de Deus lançou a palavra de fé, de vitória sobre ela, ela creu. Ela creu e imediatamente ela agiu a fé. Porque é isso que muda a vida de uma pessoa. É a pessoa ouvir a palavra e agir a fé. Ouvir e não agir nada, não tomar nenhuma posição, não vai mudar a tua vida. Mas quando você recebe a palavra e você deixa entrar, você permite que aquele espírito de fé entre, domine, controle a sua vida, dirija a sua vida, você faz o que essa mulher fez. Imediatamente ela fez. O homem de Deus disse, não tenha medo, faça primeiro para mim. E ela foi e fez mesmo. E a Bíblia diz que aquela atitude de fé daquela mulher mudou a vida dela, mudou a história da vida dela. A partir daquele dia, a miséria na casa dela acabou. A farinha da panela não acabou. O azeite da botija não acabou. Até que choveu sobre a terra. Acabou aquela miséria. Ela não teve mais falta de nada. Não morreram. E quando chegou um problema na casa dela, que o filho ficou doente e morreu, o Senhor ressuscitou. Quer dizer, aquilo que era para destruir com tudo mudou completamente, após ela dar aquele passo gigante de fé. Ela deu um passo de fé ousado. Ela creu naquele homem que chegou e lançou uma palavra de fé. Ela creu na palavra do Senhor. Ela podia ter duvidado, como muita gente duvida. Ela podia ter questionado, como muitos questionam. Ela podia ter escorraçado o homem de Deus de lá. Ela podia ter apresentado N desculpas, mas ela não apresentou nenhuma desculpa. Ela não questionou. Ela creu e ela agiu a fé. E você vê como é que é, né? Para Deus mudar a vida da gente, a gente tem que dar passos de fé. Já que essa mulher era uma mulher necessitada, então a ideia era que aquele homem de Deus chegasse ali com uma cesta básica, com uma ajuda, com uma ajuda, com alimentos para ela, não é? Não. Ele chegou lá para pegar o pouco que ela tinha. Para estimular a fé dela. Você vê como é que é? Como é que a gente vence? A gente vence não é recebendo nada de graça. É dando passos de fé. É pagando o preço por aquilo que nós queremos. É sacrificando mesmo. É não olhando para o preço, mas sim para o benefício. Entendeu? Ela, a vida dela mudou quando ela deu o pouco ou quase nada que ela tinha. Quando ela usou o que ela tinha. Ela tinha só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Só um pouquinho. Fazer um bolinho, comer e morrer. Era o espírito dela. Ela mesmo disse, eu vou fazer, vou comer e o meu filho espera a morte. Esse era o espírito que estava nela. Um espírito de morte, um espírito de entrega. Mas quando aquela palavra chegou até ela e ela foi desafiada, ela abraçou. Ela pegou aquele espírito. Ela pegou. E agiu a fé. Ela usou o que ela tinha para vencer. Entendeu? Ela usou aquele homem, o Elisa, representava Deus ali. Então ela agiu, ela depositou a fé dela no Senhor Deus. E a vida dela mudou. E a mulher que estava esperando a morte, agora passou a viver e a viver muito. E quando a morte chegou na casa dela, teve que ser, foi expulsa porque o filho foi ressuscitado. Acabou a miséria, acabou a destruição, a doença não pôde destruir. Acabou todo aquele processo de ruína. Acabou, foi embora. Mas quando ela deu um passo de fé. Entendeu? Quando ela deu a Deus primeiro. Quando ela agiu a fé. Quando ela pegou o pouco que ela tinha e colocou nas mãos de Deus. Porque o profeta ali representava Deus. E é isso que Deus está esperando de você. Talvez hoje você está numa condição assim, dessa mulher, sem saída. vida. O pior já tem acontecido. E você já está esperando o pior. E Deus está falando, dê passos de fé. Pega essa palavra e dê passos de fé. Haja a tua fé. Faça como essa mulher. Ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ela foi e colocou nas mãos do homem de Deus. Ah, fez pro homem de Deus primeiro. Deposita a tua fé. Investe no reino de Deus. Dê passos de fé. Manifesta a fé e você vai abrir uma grande porta pra você. Foi assim que a vida dessa mulher mudou. Foi assim que essa porta de prosperidade, de saúde, de paz, entrou na casa dela. Foi quando ela deu aquele passo de fé. Em meio a muita dificuldade. Entendeu? E é isso que Deus está esperando de você. É. É nesse momento de dificuldade. Dê passos de fé. Usa e ousa na fé. Manifesta a fé. Dê passos de fé ousados. Em nome de Jesus. Para pra ouvir o que o Espírito Santo está falando no teu coração. não. Ouça a voz do Espírito Santo. O que ele está falando pra você fazer? Vai, faça. Deus vai te honrar. Você vai ver. Eu não tenho dúvida que Deus está te motivando a dar passos de fé pra ele te abençoar grandemente. Você vai ver o poder de Deus como essa mulher viu. Você vai ver o poder de Deus. Grandemente. Você vai viver um grande milagre como ela viveu. Mas, primeiro, você, como ela, tem que dar passos de fé. Dê esse passo de fé. Haja sua fé. Tenha atitude de fé. Deus está cobrando atitude de fé da tua parte. Não questiona. não vai racionalizar. Ah, mas... Ah, mas... Que mais o quê? Que mais? Ela ia fazer aquele bolinho lá e ia morrer. Não, peraí. Eu creio que é naquele momento, é assim, eu já estou aqui já esperando a morte. Eu vou, eu vou agarrar essa chance. Se o homem de Deus lançou sobre mim essa palavra de vitória, eu vou agarrar. Porque ele disse, vai lá e faz primeiro pra mim. E a palavra do Senhor pra você é que a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija. E não acabou mesmo. E é o que o Senhor tá falando. Dê passos ao meu encontro. Manifesta fé. Haja tua fé. E você não vai perecer. A farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija não vai acabar. Você não vai perecer. Deus vai mudar a sua história de vida. Você vai viver um grande milagre como ela. Aliás, ela viveu um milagre imenso. Porque a vida dela mudou. Acabou a miséria. Acabou a destruição. E Deus vai fazer algo muito grande na tua vida. Mas primeiro você tem que dar esse passo de fé. Se você crer, desejar, quiser orar comigo e quiser que algo receba oração, coloca perto da TV. Eu volto já pra orarmos. O que era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Antes de conhecer Mudança de Vida, a minha vida era derrotada. Eu vivia de remédios antidepressivos, os calmantes, tarja preta. E era uma do realtor total. Vida financeira? Vida financeira péssima. Eu gastava mais com remédios. Como eu já disse outras vezes, meu armário era cheio de remédios. Antidepressivos, calmantes. Muitos, muitos, muitos. Então, não sobrava dinheiro pra nós, né? Pra mim e meu esposo, pra estarmos tendo uma vida melhor. Nós não tínhamos. Estava derrotada. Brigas entre famílias, filhas. Eu não queria escutar voz. Depois que eu conhecia o Ministério Mudança de Vida, eu posso falar pro senhor. Eu mudei. Começamos a perseverar aqui dentro. Perseveramos até hoje. E tive uma mudança total no meu espírito, dentro de mim, né? De coração, de mente, de visão, de tudo. Eu posso dizer de um total de tudo na minha vida e do meu esposo também. Hoje, nós somos aqui da igreja Mudança de Vida. Nós estamos como diáconos aqui dentro, muito abençoados, graças a Deus, perseverando cada vez mais, né? E essa derrota, a miséria, graças a Deus, eu não vejo mais, porque o senhor começou a me abençoar. Depois que eu comecei a entender o que era Deus na minha vida, o que era Deus, pra eu ver com meus olhos quem era, sentir o que eu não sentia. Eu falava, eu tenho Deus, como a bispa diz, né? Todo mundo pode falar, eu tenho Deus, mas eu quero ver ali nos gestos, nas atitudes, na perseverança, porque é o que Deus quer, na fé. E eu creio muito, sabe? Hoje eu creio, aprendi muita coisa no Ministério da Mudança de Vida, muita, muita, muita. Eu tô muito feliz aqui dentro. E agora, segunda-feira, mais uma benção que foi uma benção de outro carro pra serviço, né? Pra nós começarmos o nosso negócio. E eu creio, e tô aqui perseverando. Não desisto, por mais que as lutas venham, eu quero continuar e confiar sempre do jeito, esse espírito que eu tenho, que possa ser que, pra muitos, esteja assim, ah, ela não tem fé, não. Porque eu acho assim, a presença de Deus na minha vida, é tudo. Não é só na limpeza da igreja, não é eu só estar aqui na igreja, mas é a minha fé e confiança nele, que é o que me traz mais na presença de Deus, é as lutas que vêm e eu estar ali firme, confiando que o Senhor me tira daquele sufoco. E Deus tem tirado muito, 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 eu e meu esposo. Ele teve agora um probleminha também na coluna, né, esses tempos atrás, mas graças a Deus estamos firmes aqui, não pensamos nenhum momento em desistir e não queremos desistir. E eu falo assim, com muito orgulho, pra honra e glória do Senhor, é assim, eu quero aqui nessa terra combater um bom combate. Teve um filho da senhora que foi em Hiberto também, não é isso? Então, teve um filho também que estava nas drogas e eu orava noite e dia por ele, sempre orando, confiando, por mais que pessoa chegava em mim, porque teve gente que chegasse em mim e falasse, teve pessoas que chegaram em mim e falaram assim, ah, não adianta, não vai adiantar, quando a droga entra, não adianta, a pessoa, sabe, não tem jeito. Eu não respondia nada. Eu chorava perante a Deus, nas minhas madrugadas eu chorava perante a Deus e falava Senhor, eu creio no Senhor. Por mais que as pessoas, hoje até me traz um pouco de emoção assim, porque é uma emoção de alegria, porque em ver que muitas mães não tem essa confiança que tem em Deus, sabe, sempre acha que a bênção vai vir de hoje pra amanhã, o filho vai sair amanhã das drogas, não. É uma perseverança e uma confiança em Deus. Deus tirou meu filho das drogas. Hoje feliz. E muito feliz. Abençoado. Abençoadíssimo. Deus abençoe. Muito feliz. O que que aconteceu, Fernando? Bom, eu cheguei no Ministério Mudança de Vida destruído. Eu tinha um comércio aí na cidade de Guapiaçu, um açougue, ali foi o meu sonho que eu mais almejava na minha vida, né, de ter um açougue, que eu sempre me mexia com isso, desde meus oito anos de idade. Então, ali eu, trabalhando, conseguia um comércio, né, vendia muito. Mas, como a gente, eu era novo, tinha meus dezoito anos de idade, quando eu consegui, eu subiu. O diabo roubou, levou pra mente, muito dinheiro, então, comecei a adulterar. Ela era minha namorada, hoje ela é minha esposa, graças a Deus. Eu não tinha prazer de viver com ela, porque eu saía do açougue, contava mentira, falava que ia fazer uma coisa e saía com mulheres. Então, isso, bebida, droga, isso me levou pro fundo de poço. E, graças a Deus, hoje eu conheci o Ministério Mudança de Vida, onde mesmo eu conversei com você aquela vez, sobre a minha esposa. Entrei nos 52 dias, falei, não aceito isso na minha vida. Hoje, ele, antes dos 52 dias, eu já tinha até ido conversar com o advogado pra gente separar, né, que não dava mais certo e ela não confiava mais em mim. Mas, Deus é tão bom que ele, nos 52 dias, eu me lancei, faltei um dia só porque não teve jeito, né, por forças maiores. E, ali, eu recebi a glória de Deus na minha vida. Hoje, ela voltou pra minha casa. E, através dela ter voltado pra casa, veio junto com a minha filha, que é a Ana Júlia, que ela tá agrada. E essa foi a bênção de Deus pra ela voltar pra minha casa. Porque, se não fosse com o poder de Deus, não tinha acontecido nada. E eu sempre tive vontade que eu perdi tudo. Fiquei sem carro, fiquei sem dinheiro, fiquei com dívida. E Deus foi me exaltando, foi me ajudando, foi me dando força, foi me limpando, né. Então, aí, eu falei, Senhor, eu não aceito mais andar com o carro do meu pai. Nos 52 dias também. Eu falei, eu não aceito mais andar com o carro do meu pai, eu quero uma resposta até no último dia. E, no penúltimo dia dos 52 dias, eu falei, amanhã é o último dia e o Senhor vai me honrar. E, eu, estando em casa, meu pai falou assim pra mim, ó, eu vou ter que sair com o carro hoje e não vai ter receio usar. Eu falei, meu Deus, e agora? E que eu tinha crianças pequenas, né, eu tenho dois filhos, um tem dois anos e meio e agora minha mulher tá grávida. Eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? Aí, o Senhor falou assim, vai lá na garagem aqui em Guapeaçu, de um amigo meu, e que Deus tem, que eu tenho um carro assim, 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 lá. Cheguei lá, falei, nossa, será que é pra mim mesmo, né? Então, foi... Você terminou os 52 dias com o seu casamento restaurado, tava destruído, separado, sua esposa já tinha ido até embora, seu casamento restaurado, você que tava andando no carro do seu pai emprestado, agora já não está andando mais no carro do seu pai emprestado, tá com o seu carro, um semi-novo, o que mais? E, meu sogro e minha sogra não queriam, queria ver o capeta, não queria ver eu. Então, mas hoje eles me recebem, assim, com o maior prazer, na casa deles, né, porque... Até o respeito que você perdeu, Deus restaurou. Com certeza, porque eles não... eles via eu na rua, na porta da casa deles, e falaram, não, vai embora aqui, que ele não quer nem ver você mais, porque tanto que eu aprontei. E hoje, para a glória de Deus, eu fui fazer um orçamento do meu açougue, em glória de Deus, em nome de Jesus, daqui uns três meses, eu acho que eu tô com outro açougue de novo. Você acha? Não, tenho certeza. Amém, pessoal? Olha que bonito. Restaurado o casamento. E tem mais, senhor. Tem mais ainda? Tem mais uma, que... Eu tinha uma cachorra em casa, pra você ver como que Deus é tão bom na vida da gente, quando eu perdi o açougue, tinha uma cachorra na minha casa, e minha esposa tinha ido pra casa da minha sogra, ficar lá, que ela não aguentava mais eu. E, né, com essa cachorra eu tinha uma corda, né, e eu pensei, um dia eu cheguei em casa, ela levou meu filho e minha esposa, eu fui embora, eu dentro de casa sozinho, eu falei, eu vou me matar hoje. Na hora que eu saí, que eu voltei, não tava nem a cachorra e nem a corda, porque ela levou embora. Você vê como é que Deus cuida, né? Você vê como é que Deus cuida, né? Você vê, e a pessoa, na verdade, o diabo coloca isso na cabeça da pessoa. Quer botar um fim no seu sofrimento, na sua dor? Se mata. Você vai acabar com os problemas. E acaba com os problemas, ou começa, gente? Aí é que começa. E quando a pessoa, ele pega a vida dele, e ele entrega pra Jesus de verdade, ele se permite ser transformado, ser educável. Se torna uma pessoa educável, se torna uma nova criatura, começa a plantar novas sementes, as colheitas mudam. Abençoado. Abençoado. Momento da oração. Deus de Israel, passa do teu sangue sobre essa vida. E que ela receba a palavra como essa viúva recebeu. O homem de Deus disse pra ela, não tenha medo. Não tenha medo de agir a fé. Não tenha medo de manifestar a fé. Não tenha medo. Faça primeiro pra mim. E a palavra do Senhor pra você é que a miséria vai acabar. Essa destruição vai ter, vai, vai cessar. Que ela absorva essa palavra de vitória agora, Senhor. Porque eu sei que o Senhor quer abençoar alguém. O Senhor quer abençoar essa pessoa. O Senhor está falando, eu quero te abençoar. Mas você tem que dar o passo de fé. Talvez o Senhor está cobrando que ela passe a ser uma dizimista. Uma ofertante. Que ela dê uma oferta de fé. Que ela realize algo pro teu reino. Que ela tome a decisão, a atitude de fé. Eu não sei, papai, o que é que o Senhor está requerendo. Mas eu sei que o Senhor está falando ao coração dela. Que ela pare pra te ouvir agora e dê esse passo de fé. Porque eu sei que esse passo de fé vai levá-la a viver um grande milagre. Uma mudança na vida dela, como aconteceu com essa mulher. Passa do teu sangue sobre ela. Que o espírito da fé domine a vida dela. E que ela seja erguida, seja erguida com muita ousadia. E vá e aja agora. Porque o Senhor está esperando essa atitude de fé. Pra mudar a vida dela. Pra colocar coisas grandes nas mãos dela. Abençoa a vida dela, a família dela, o lar. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, de escribida, Twitter. Eu consagro tudo que ela colocou perto da TV. Essa água, esse azeite, esses documentos. Essas peças de roupas. Essas fotografias. Esses alimentos. E eu consagro agora, esses objetos. E eu determino milagres. Eu determino o milagre que ela está buscando. Eu determino essa porta aberta. Eu determino a solução. Eu determino essa resposta. Essa boa notícia chegando. Eu determino essa resposta. Deus tem nome de Jesus. Eu abençoo a cada um. Onde esse programa estiver chegando. Que milagres e transformações estejam chegando também. Oh meu Deus, que ela receba o que ela está buscando. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que têm semeado, dizimado na conta dos semeadores. A tua palavra diz, dai. Exatamente isso. Dai. E servos a dado. Foi isso que essa mulher fez. Ela deu. E ela ofertou primeiro. E ela recebeu abundantemente mais. E é o que o Senhor fala na sua palavra. Dai. E servos a dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. É o que vai voltar. A lei da semeadura é essa, Senhor. Quanto mais semeamos, mais colhemos. A tua palavra diz que o Senhor dá semente para quem semeia. Foi o que essa mulher fez. Ela semeou e ela teve muito mais, infinitamente mais. Então quando uma pessoa semeia no teu reino, ela é abençoada. Que essa pessoa se desperte também. O que ainda não é semeador, passar a ser. Porque essa atitude de fé leva a vitórias mesmo. Visita a todos. Eu determino solução. Eu determino aquilo que ela tem buscado. Eu concordo com ela agora. E ligo aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu. E desligo tudo que estava afligindo a vida dela para que seja desligado aqui na terra. Para que seja desligado no céu. Em nome de Jesus Cristo. Eu determino o melhor para todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito e Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia 7, 77 Nubrais. Onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Lembrando que sexta-feira é feriado e nós vamos realizar um trabalho para as crianças. Às 14h em todos os nossos templos. Um culto voltado para as crianças. Um trabalho voltado para as crianças. Deus abençoe muito você. Conte conosco. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Amém. Amém.